Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você, sobre a sua família e também sobre o seu lar. Estamos numa semana especial, é a Semana do Lenço, que o Clube de Desbravadores traz com muita alegria e essa semana culmina no sábado amanhã. É isso mesmo, para você que está assistindo na sexta, amanhã nós teremos aqui na Igreja do Naspe um momento áureo da Semana do Lenço, que é o Dia Mundial dos Desbravadores, que também cai no mesmo dia do aniversário do Clube Flamboyant, fazendo 36 anos. Isso mesmo, então, para você que é um desbravador, uma desbravadora, passou a semana inteira com o seu lenço, amanhã é o dia principal. E eu aqui cumprimento você com a graça e a paz. Bom, o texto que nós estudamos nessa semana, ele está em Jonas, capítulo 4, verso 11, e diz o seguinte, Deus disse a Jonas, E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Níneve, em que há muito mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Este foi o texto principal da semana, que teve como título O Profeta Inquieto. Este foi o verso principal da lição, que nós vamos conversar agora. Então, para você que já estudou, mas quer mais informações, ou para você que está correndo agora para pegar algum insight aí, para participar da Escola Sabatina, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem, estude comigo! A estratégia divina para salvar a humanidade perdida às vezes parece estranha. Níneve, cidade de 120 mil habitantes, era importante na antiga Síria. O exército assírio era um dos mais cruéis do Oriente Próximo, isso mesmo. Sua crueldade era bem conhecida em toda a bacia do Mediterrâneo. Eles não apenas atacavam fortalezas inimigas, mas destruíam, assassinavam brutalmente os inimigos e tomavam milhares de jovens como escravos. Imagine só a reação de Jonas quando Deus diz para ele o seguinte, vai lá de Israel, você vai fazer uma viagem de Israel a Níneve para pregar uma mensagem de arrependimento nessa cidade ímpia. Em vez de confiar no poder de Deus para cumprir a ordem divina, sabe o que Jonas fez? Ele foi dominado pela ansiedade e ele não teve descanso nem paz de espírito, então ele fugiu na direção oposta. Algo notável sobre esse relato é o desejo divino de salvar os habitantes de Níneve. O Senhor tem paixão por salvar os perdidos. Ele fará o que for preciso para redimi-los. A história de Jonas não diz respeito apenas à salvação de Níneve, refere-se também à salvação de Jonas, o profeta relutante. Jonas provavelmente não percebeu a profundidade de sua aversão aos ninivitas. Fugindo de Deus, acabou na barriga de um peixe enorme e esteve lá durante três dias, refletindo sobre o seu relacionamento com o Senhor. Em um ato de puro desespero, Jonas clamou a Deus. Quando o enorme peixe o cuspiu na praia, o fugitivo relutante tornou-se então um missionário colaborador. Mas a história não termina com esse final feliz. Jonas pregou a Níneve e quando as pessoas se arrependeram, ficou irado. Ele pensava mais em sua própria reputação do que na honra de Deus e em seu amor pelo povo de Níneve. Na lição que estudamos durante essa semana, nós descobrimos esta verdade maravilhosa. Jonas precisava do Evangelho tanto quanto o povo de Níneve. E nós também precisamos. Sabe, Jonas morava em uma pequena cidade chamada Gat-Efer, localizada em uma curta distância da cidade portuária de Jope. Cheio de medo por causa da crueldade dos habitantes de Níneve, ele fugiu do chamado divino para testemunhar para eles, os ninivitas. Entrou em um navio com destino a Tarsis, pois desejava ficar o mais longe possível de Níneve. Embora não se tenha certeza, muitos comentaristas julgam que Tarsis seja Tartessus, no sul da Espanha, perto de Gibraltar. Por mar, a viagem de Jope a Tartessus era de aproximadamente 3.539 quilômetros. Níneve, por outro lado, ficava a aproximadamente 1.100 quilômetros de Jope. A ideia de ser ridicularizado, rejeitado ou, pior ainda, perseguido, dominou o profeta. As dificuldades diante dele pareciam tão grandes que não conseguiam enfrentá-la. Olha, comentando a fala de Aaron White sobre a fé de Jonas, ela escreve o seguinte, presta atenção. Ao pensar nas dificuldades e aparentes impossibilidades dessa missão, o profeta foi tentado a duvidar da sabedoria do chamado. Do ponto de vista humano, parecia que nada se ganharia em proclamar uma mensagem como aquela numa cidade tão orgulhosa. Ele esqueceu, por um momento, por um momento apenas, que o Deus a quem servia era todo sábio e todo poderoso. Enquanto hesitava, ainda duvidando, Satanás encheu seu coração de desânimo. O profeta sentiu profundo receio e se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles. Sabe, meu amigo e minha amiga, veja mais esse texto. Na tarefa que lhe for entregue, Jonas tinha recebido uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto para sustentar seu servo e garantir o sucesso. Se o profeta tivesse obedecido, sem questionar, ele teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Essa é uma citação do livro Profetas e Reis, na página 266. Jonas não resolveu seu problema fugindo. Correr apenas o colocou em mais dificuldades. O Deus que comissionou a pregar o arrependimento a Nínive era totalmente capaz de sustentá-lo, de apoiá-lo, de fortalecê-lo. Deus nunca nos dá uma tarefa sem nos dar capacidade de realizá-la. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Isso está no livro Parábolas de Jesus, página 333. Jonas pensou mais em sua fraqueza do que na força divina, mas Deus ainda não havia terminado a obra na vida dele. Jonas estava a caminho de Tarsis, mas Deus estava a caminho de Jonas. Enquanto o profeta fugia do chamado divino, o Senhor o chamava. As Escrituras dizem, Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Isso está no livro de Jonas, capítulo 1, verso 4. Há quem acredite que a história de Jonas seja fantasiosa demais para ser verdade. Imagina-se ser um conto mítico de ficção em vez de uma narrativa histórica. Contudo, a evidência bíblica, histórica e arqueológica é contra essa visão. Entre outras razões para acreditar que a história de Jonas é um evento da vida real é que, de acordo com o 2ª reis, capítulo 14, verso 25, Jonas foi um profeta real. Os judeus consideravam o livro de Jonas histórico. Os achados arqueológicos em Nínive confirmam o tamanho da cidade conforme descrito na Bíblia. O próprio Jesus se refere a Nínive e a história de Jonas. É isso mesmo, está em Marcos, capítulo 12, 39 a 40. Uma das principais questões gira em torno do peixe. Acaso um peixe poderia engolir alguém e essa pessoa sobreviver? John Morris, PhD cientista da Creation Institute, explica a possibilidade de Jonas ter sido engolido por um grande peixe da seguinte forma. Existem várias espécies de baleias e tubarões vivas hoje com goelas grandes e o suficiente para engolir um homem inteiro. Entre os animais extintos, como os plesiosauros, o mesmo poderia ser dito. E talvez esse fosse um peixe de grande porte e até então desconhecido. A questão é que a história não é impossível. No entanto, o mais importante é que a Bíblia diz que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Claramente, esse evento foi milagroso e não um fenômeno natural. Assim, não temos que dar explicações limitadas por meio de uma experiência ou conhecimento moderno. Não há necessidade disso. Foi Deus que mandou que isso acontecesse. Um homem poderia sobreviver na barriga de um peixe? É uma pergunta. Mostrou-se claramente que a expressão hebraica três dias e três noites, tanto nas Escrituras quanto em outras fontes, significa um período que começa de um dia e termina no dia seguinte ao seguinte. Ficou claro isso? Eu vou explicar. Isso não significa necessariamente três dias de 24 horas. Além disso, houve vários casos, outros relatos de marinheiros e outros indivíduos engolidos por animais assim que foram resgatados muitas horas depois. Ok? Existe. Existe sim essa possibilidade. Existe um livro chamado Será que Jonas realmente foi engolido por uma baleia? É um artigo. E esse artigo do Dr. Morris está disponível na internet. Você pode encontrar. É um artigo datado de 1º de dezembro de 1993. Está bem? Você pode procurar na internet e você vai encontrar. E Morris ali, ele prossegue dizendo que, como cristãos, acreditamos em milagres. Por isso, aceitamos a história de Jonas, tal ou qual relatada na Palavra de Deus. Na barriga daquele enorme peixe, Jonas pôde refletir seriamente. Tomado de desespero, clamou a Deus. Quando, dentro de mim, desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Jonas, capítulo 2, verso 7. Jonas olhou além da escuridão para a luz brilhante proveniente do santuário celestial. Ele concentrou sua atenção no Eterno. O salmista Davi também declara o seguinte, O teu caminho, ó Deus, é santidade. Tu és o Deus que opera maravilhas. E entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo. Que coisa linda! Está no Salmo 77, 13 a 15. Jonas descobriu o Deus que faz maravilhas, sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos, quando olhamos para o santuário e contemplamos a glória divina, como Jonas fez. Nossa confiança em Deus e em seu poder infinito aumenta cada vez mais. Ao comentar a experiência de Jonas, Ellen White diz assim, Apesar de tudo, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele, por meio de uma série de provas e estranhas providências. A confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar devia ser revivida. Olha que coisa mais linda! Está no livro Profetas e Reis, página 266. Quando sua fé reviveu, Deus operou um milagre e o grande peixe cuspiu Jonas na praia. Ele viajou para Nínive e pregou que Deus destruiria a cidade perversa. Para sua surpresa, o povo se arrependeu. Houve um grande reavivamento espiritual. O rei aprovou um decreto em harmonia com os costumes orientais e toda a nação se arrependeu. Jejuou, confessou seus pecados. Por incrível que pareça, Jonas ficou incrivelmente decepcionado. Olha isso! Ele cumpriu a ordem divina, mas as terríveis consequências não aconteceram. No estudo da profecia existe algo conhecido como profecia condicional. Isso mesmo. Esse conceito é bem expresso em Jonas, capítulo 3, verso 10, Quando diz, Deus viu o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Guardou isso? O cumprimento da profecia estava fundamentado na resposta deles. Quando se arrependeram, Deus cedeu. A pregação de Jonas foi um sucesso, mas o profeta relutante não reconheceu isso. Sentiu-se fracassado. Mas séculos mais tarde, Jesus citou Jonas como exemplo de fidelidade em sua pregação a Nenívi. Eis notícias incríveis, incrivelmente boas. Deus não desiste de nós facilmente. Jonas precisava do Evangelho, tanto quanto os ninivitas. Deus o perseguiu e não deixou ir e segurou-o até que reconhecesse sua mão poderosa. Sabe, meu amigo, eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. Você já sentiu que Deus o guiava para fazer algo, mas estava relutante em fazê-lo? Já sentiu o Espírito Santo trabalhando em seu coração, convencendo-o a tomar uma decisão, mas ficou hesitante por causa das consequências que você poderia perceber? Talvez, como Jonas, você tenha sido um missionário relutante. Já ouviu o chamado de Deus para assumir um cargo na igreja, testemunhar para um vizinho ou um colega de trabalho, ou compartilhar o Evangelho com um membro incrédulo da família, mas, ao mesmo tempo, ficou preocupado em não estar qualificado para fazê-lo. Sabe, ou, em seu testemunho, você tem medo de dizer a coisa errada, medo de que não aceitem o que você tem para dizer. Pior ainda, tem medo de que o rejeitem. Lembre-se, primeira coisa, Deus qualifica aqueles a quem chama. Em segundo lugar, quando Deus o impressiona a fazer algo e você aceita a sua designação, Ele assume a responsabilidade pelos resultados. Deus não nos chama apenas para o sucesso, Ele nos chama à fidelidade. Se formos fiéis à tarefa que nos designa a fazer, um dia Ele dirá, muito bom, servo bom e fiel, venha participar da alegria do seu Senhor. Meu sincero desejo é que Deus abençoe muito você e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos aceite, para que Ele nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Então, feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, ajuda no Senhor a diferente de Jonas aceitarmos o chamado e podermos ser usados por Ti. Nos dá coragem, Senhor, e ajuda-nos a entender que quando o Senhor nos chama, nós vamos no Teu poder. Alcança esse amigo e essa amiga que, quem sabe, está relutante para aceitar o Senhor, tomar sua decisão e nos dê força em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nosso próximo encontro último do trimestre é na próxima sexta. E, ó, você já tem a próxima lição? A próxima lição já está aqui. O tema é a verdade presente em Deuteronômio. Então, ó, já corre atrás da lição. Nosso próximo encontro, semana que vem. Até lá. A próxima lição já está aqui.